E aí galerinha, suave? Aquela que foda, vamos continuar aqui com a série de Resident Evil 4 Bom, vamos lá, ali é o castelo de Salazar Olha, dá papelinho no fundo Nossa, ostentação fora do normal Ó, vai ter um carinha aqui, se não me engano Vai ter um carinha aqui Vamos chamar ele galera Não vai atrás, não atira Deixa ele vir até você Se não, ele vai chamar as outras pessoas Aí ó Galera, não atira antes Mas se não, vai chamar as outras pessoas e vai ser bem pior Agora deixa eu ver Mas acho que não vai ter jeito mesmo Não, vai ter jeito sim, ó Chama Ele vai vir Beleza Aí ó, agora eles Eles também, né Ele também morreu Vamos pegar dois mil aqui Pegar esse pinel Bora ver se tem mais alguma coisa aqui Não tem, né Arregou, né Não consegue, né Não consegue Bora ver Se eu não me engano Se eu não me engano tem um jeito Muito mais fácil Então tá aqui, né Deixa eu ver o que eu tenho Ih rapaz, eu me ferrei Eu me ferrei Só tem um Tanto granada de cendiar Fudeu Nossa, pegou muito, hein Nossa, vamos esperar agora Eles virem até aqui É mais fácil, né Depois eu arrumo uma leita Vamos lá Ah, mas vai ficar assim também Toma Opa Não, gente Tenha calma Não fiz nada pra vocês Toma Toma Vamos ter mais algum vagabundo Tem não Milagre Muito bom Procurar itens Os caras que deixaram aqui, né Eu não Eu não tinha, galera Então Você poderia ter jogado Uma Uma explosiva Granada explosiva Eita, eu peguei uma granada explosiva De flash É quase que eu tava vendo aqui O Tava vendo que tava Sincronizado aqui Tudo certinho Ó, vamos entrar aqui antes Mas Vamos pegar os itens Ok, vamos subir por aqui Não tem nada aqui Tem aqui Tem aqui, ó Tem din din Aqui tem um cristal Aí Vamos ter o que aqui em cima Tem um barril Suave Ah, mas deixa nós descer Aí saltou Agora vamos vir por aqui Galera Deixa eu ver Não tem nada aqui, né Que eu lembro Vamos vir aqui Vamos pegar o din din E vai Vai nessa Agora vai, vai Detona o seu dedo aí Vai Isso mesmo Eita, ficou enrolado aqui o fio E vamos Deslizar Agora estamos aqui Subterraneamente A menina inocente Se envolvendo com a gente Ah, mano Que música chata Já ficou chata Vamos pegar aqui um cristal Aê Se ferramos Se ferramos Sabe o que aconteceu, galera? Eu não vou ter que vir Ah, eu vou ter que Vai ter dois caras Dessa reelétrica Pô, velho Opa, velho Opa, não Vai se ferrar Toma Que merda de mapa Vai Aí, ó Tem que ser rapidão Senão os caras te pegam Ah, não Vai se fuder Vai se ferrar Vai Vai se ferrar Moleque Beleza Agora Vocês dá pra ouvir Que tipo Vai ter o carro Dessa reelétrica, né? Vocês ouviram O barulho Se fudeu aí Caralho Pronto Agora Não, não Eliminamos todo mundo Você tem aquele Mongão ali Vou fazer isso aqui Acabou Vamos acabar Deixa eu tirar Esses obstáculos Ó, galera Agora eu vou mostrar Pra vocês Aonde é o carro A cara dessa reelétrica Aí, ó Tá bugadão ali Só atirar Vamos ficar só Atirando nele Até ele Né Vai Até ele morrer Vamos pegar Um cristal Aqui Ai, galera Ele está aqui Vai demorar, será? Ai, que merda Vamos até vir aqui O cara não morreu ainda Aqui embaixo, ó Vai ter um carro Dessa reelétrica também Tem dois, tá, galera? Então é fácil Você te fule Vamos fazer um pegadinho Nossa, que medo Aqui, velho O cara falou Vou fazer isso aí Em pegadinho Aí você fica com o maior Trama Pra ele ficar pelas costas Parece que o cara morreu Mas tudo bem Pronto, ele morreu Agora vamos escalar Vamos derrubar Dorou ali do nada, galera Dorou ali do nada A chave da menina ganhou Dez mil Vamos lá Vamos esperar aqui Os vagabundos Opa Sem querer Pegar essa erva Negara, vamos fazer a mesma coisa Opa Os caras vão morrer só assim, né, galera? Será que eu vou fazer, galera? Não, não é isso aí não, tá, galera? Não é isso aqui não Caramba, velho Caramba, velho Opa, velho Vai tomando um segundo Agora você vai ver Agora eu vou fazer geral Descer assim Uma pacada Meu Deus Vamos dar de novo Vamos dar de novo Ah, loco Os caras não morrem A mulher já tá viva Acho que a última facada dela aqui Ela morre Pronto Os caras morreram Agora o que eu vou fazer, gente É opcional Se você querer matar o cara do celular elétrico Só pra pegar dinheiro É você que vai fazer Nossa, toma Cala a boca Toma Hoje não Hoje não Então, galera Vamos pegar aqui as balinhas Vamos pegar aqui a nossa Nossa pistoleta Acho que aqui Tudo meu din-din Mas assim Eu vou ficar com 10 mil mesmo Vamos abrir Você possui a chave da mina Será que aqui tem cobra? Tem que ter cuidado, né? Que agora vai ter cobra pra caramba Nossa, galera Espera Tô falando Ah, esse daqui não funciona Ó, galera Você vai ver que esse daqui não funciona Você tem que Vim aqui no meio Pular Ai, velho E essa coisa é chata aqui, ó Vamos dar o olé E pronto, galera Conseguimos Eita Toma aí É facinho, né, galera É facinho Vamos abrir aqui Vamos pegar o din-din Já tenho 14 minutos aqui de gravação Pra mim, tá Se eu não me enganar Tinha uma coisa aqui, né, galera Se eu não me enganar Acho que ali, ó Não, não tem nada Aí vamos descendo Aqui tem uma espinal Eu saquei ali E você atirando E ia vir em espinal Mas Não veio Cristal Tá Din-din Vamos abrir aqui Aí, ó Aqui que tinha Escopeta Missão de erva sim, galera Missão de erva Isso daqui é uma missãozinha Essa partinha aqui, ó É um pouquinho chata, né Como podemos dizer Eu não sei que há Alguns já Já jogou essa missão Isso eu posso confirmar Que essa missão aqui É muito chata É por isso que Eu tenho Será? É aqui, ó Aê Aí, já começou bem É isso que é o bom pra TTMP agora Nossa, o cara é retardado Onde o cara foi Essa missão aqui Não é pra você pegar item Não, é pra você mesmo desperdiçar Senão você se ferra Não, é pra você Não, não Precisamos Imbnamos Cmcm Estampa Ah, velho. Vai tomar no meu seu... Uh, seus avanos de arrombado. Agora vocês vão ver o que é. Vem, mano. Sabe esquivar não ou arrombar? Caramba. Ó, já desperdicei duas ervas aqui, né, galera? Ah, velho. Essa aqui é pra fuder de vez. É pra fuder de vez. Ah, galera. Eu vou ter que usar. Pegar a munição. Ah, velho. É pra matar mesmo. Pra chegar esse vagabundo. Ah, é? Agora sim chegou. Chegou da tropa de elite. Vai dar merda. Ah, velho. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Eu sei como você consegue ficar em pé ainda. Vamos saltar. Eu não sei como tem o meu... Escalar, escalar. Vai, escalar, escalar. Escalou. Aí, chegamos no final. Mais de um dia. Isso, Leon. Isso mesmo. Agora, galera. Vai ter um bug aqui de dinheiro. Você vai vir aqui, ó. Se não me engano. É aqui, né? Ou já acudir. Aqui, ó. Pegar. Você vai ficar pegando. Acho que não consertaram esse bug, velho. Não sei quanto que tem, não. Mas olha só. Teve um bug aí. Não tem dinheiro ali. Vou pegar. Pedra de sacrifício. Vamos seguir reto. E vamos nessa, meu aluco. Você tá vendo que nós voltamos pra onde nós estava antes. Agora vamos pra cá. Vamos usar aquela pedra de sacrifício. Oferência de sacrifício ao leão. Tá bom. Toma aí. Vamos subir. Ih, galera. Parece que nós terminamos o capítulo, hein. Eu não vou salvar agora. Quase que eu vou salvar aqui. E bom, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o seu like. Se gostou, comenta aí. Beleza? Então tá. Falou. E tchau, tchau, galera.